A nossa equipe de reportagem voltou à escola estadual Odoni Bellini para sabermos como está a situação lá dentro. Recentemente nós noticiamos que a escola estava sem o serviço de faxina e por isso as salas de aula, banheiros e entre outras partes da escola estavam muito sujas. O que motivou os alunos a abandonarem as salas de aula e ganharem as ruas em forma de protesto. E nós viemos aqui conversar para saber como está a situação. Estou aqui com o Leandro, que é aluno e parece que a situação já mudou. O diretor conseguiu contratar uma nova empresa para fazer o serviço. Como está lá dentro, Leandro? Então, desde ontem com a presença da mídia já começaram a arrumar tudo. A própria direção e os coordenadores foram e começaram a dar um jeito. Porém, hoje, como eles viram que a gente estava realmente aderindo a isso, o diretor, pelo que eu estou sabendo, até me desculpe se eu estive errado, contratou do próprio bolso uma empresa de terceiro para arrumar a escola. Mas a gente não está lutando só pela limpeza, a gente está lutando pelo direito de ter os servidores ali. Porque é uma coisa nossa, é um direito nosso. Ou seja, o diretor está tapando o sol com a peneira ali, mas vocês querem que o serviço seja regularizado de uma forma concreta. É, exatamente. Ele está tentando esconder o que todo mundo vê. Todo mundo vê. Está certo. Leandro, você é estudante aqui da escola, né? Que ano que você é? Eu sou do terceiro colegial. Do terceiro colegial. Então a situação não está totalmente normalizada ainda? Não, não está totalmente normalizada não. A gente recebeu a informação de que segunda é para normalizar tudo, mas se segunda não receber, não normalizar, a gente volta para a rua. Ok. Então é as palavras do Leandro. Vou conversar agora com o pai, o Elisiel. O Elisiel, você tem um filho aqui na escola, né? O Dona Ibellini. Que série que ele cursa? Está no nono ano. Está no nono ano. E o senhor entrou na escola, conversou com a direção. O que você pôde avaliar ali? Não, está sendo feita a limpeza. Inclusive, ele falou para os alunos que podem voltar à sala de aula, né? É um desperdício para o aluno ficar para fora, perdendo aula, né? E que vai estar normalizando. Está normalizando isso que a partir de segunda-feira já está tudo normalizado. Mas a partir de amanhã eles já vão estar voltando às salas de aula. E a escola lá está limpa? Hoje ela está limpinha? Está tudo certo? Tudo certo. Tudo ok lá dentro. Vi bastante faxineira lá trabalhando. O pessoal está trabalhando. Estão limpando sim. Entendeu? Ok. Muito obrigado pelas informações. Está aí a situação, como disse o Leandro. Está voltando ao normal, mas não está totalmente concretizada ainda a situação da limpeza. Estão se acertando. No entanto, os alunos já podem voltar às salas de aula. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, saber o que está realmente acontecendo a cada dia aí para saber se os alunos vão ter condições de estudar tranquilamente na escola estadual Odoni Bellini, que recentemente teve problemas aí com o serviço de faxina. Esteves, Carol, voltamos aos estúdios. É com vocês.